Olá, nesse vídeo eu tenho um anúncio. Bem, hoje eu vou recomendar o canal do meu tio, não tio, família, tio, professor de xadrez. Por favor, segue lá o canal dele, é Fábio, mas vai estar aí no título, como vocês vão ver, vai estar aí no nome do vídeo, que agora eu não posso ver, porque ainda não é timelapse, mas é isso, eu só queria falar para vocês poderem ver o canal dele, porque o canal dele é muito bom, e se vocês quiserem ver, é uma timelapse aqui, do 38.